Já sabemos o mais novo time parceiro do PES 2020, então nesse vídeo vamos falar um pouco mais a respeito, vamos lá! Galera, vocês já pensaram onde devem comprar o PES 2020 e o FIFA 20? Se a sua resposta for não, eu tenho uma dica muito boa para passar para vocês. Recentemente fechei uma parceria com a loja Nova Era Games, lá é uma boa oportunidade para você comprar os mais recentes jogos de futebol por um preço muito acessível. Tanto o FIFA quanto o PES estão muito caros, galera, então eu estou dando uma dica de ouro para vocês. Preços a partir de R$150 na pré-venda, um descontaço para vocês que jogam no PS4 e Xbox One. Então vai aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai ser redirecionado para lá. E também tem vários outros jogos se você quiser. Vai lá e garanta já seu PES 2020 ou FIFA 20 por um preço muito acessível. Galera, beleza! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte, pessoal. O Manchester United está de volta no PES. Depois de um longo tempo, o clube inglês cariba seu retorno para a série do Pro Evolution. E pode esperar que venha muito mais por aí, galera. Então, nesse vídeo, vamos bater um papo a respeito disso e mais outras coisas, beleza? Pô, pessoal, no dia 2 do 7, que é o dia que estou gravando esse vídeo, beleza? Praticamente, agora em pouco, antes de gravar esse vídeo, saiu o mais novo trailer do PES 2020. Mostrando um pouquinho a mais ali e tals sobre a parceria do Manchester United com a Konami para essa versão de Pro Evolution Soccer 2020, galera. Essa parceria será muito boa para ambas as partes, né, pessoal? Principalmente para o PES, que vai ter os Legends, que vai ter as faces escaneadas. O salto gráfico das faces dos jogadores do Manchester United cresceu e muito, galera. Realmente dá para você confundir os jogadores do jogo com as da vida real. Espera-se que nos próximos dias sejam anunciados mais dois clubes grandes, pelo menos. Estou falando mais precisamente da Juventus e do Bayern de Munique, galera. Que são os clubes mais cotados a estarem presentes na próxima versão do Pro Evolution, beleza? A Juventus, na minha opinião, está praticamente confirmada, galera. São muitas especulações. O próprio Jonas Ligard, que é um dos managers aí do PES, né, que cuida um pouco da licença e tals, já deixou vários easter eggs no Twitter dele e no Instagram também. Ele gosta bastante de colocar um ponto de interrogação na cabeça da comunidade, pessoal. Eu gosto bastante desse cara e, realmente, ele vem fazer um trabalho muito bom recentemente, beleza? Mas o problema dele, cara, é que ele gosta de deixar vários easter eggs nos seus tweets, nas suas redes sociais, né, pessoal? Então, sim, o Juventus está praticamente confirmado. Só espera o anúncio oficial que vai ser nos próximos dias. Creio eu que não vai demorar muito, beleza, pessoal? Inclusive, eu fiz um vídeo também falando um pouco a respeito disso. Vou estar deixando, nesse exato momento, um card para vocês estarem conferindo. Se bem que esse vídeo é um pouquinho mais atualizado, mas no último vídeo também eu praticamente afirmei que esses clubes estão chegando na versão do PES 2020. Principalmente, cara, o retorno do Bahia de Munique pode marcar um pouco essa versão de PES 2020. Digo isso, cara, porque para quem já jogou o PES 6, PES 15, PES 13, o Bahia de Munique era um dos clubes mais favoritos, né, se é que podemos dizer assim, por parte da comunidade. Torneios oficiais, torneios amadores onde você jogava online com seus amigos, o Bahia de Munique era o time favorito. E depois da saída do Bahia, cara, creio eu que as escolhas de times por parte da galera ficou um pouco mais equilibrado. Tem gente que ficou com o Real Madrid depois que o Bahia saiu, né? Aliás, ficou com o Barcelona, ficou com outros times licenciados, né, em torneios online, em torneios também profissionais, né, porque você não pode jogar torneios profissionais com, por exemplo, a PES League. Você não pode jogar com times fakes, né, que não são licenciados pelo jogo. Então isso pode ajudar em todas as áreas, né, e creio eu que o Bahia de Munique vai ter uma parceria firmada com a Konami. Ou seja, teremos faces escaneadas e tals. E, cara, se a Juventus for para a franquia do PES, né, voltar para a franquia do PES, você já imaginou o CR7 escaneado com seu Play ID, quem sabe, né? Por que não sonhar com isso? Seria uma coisa de louco, cara, ver o CR7 ser 100% fielmente recriado, assim como foi a maioria dos jogadores do Manchester United. O salto gráfico das faces, do modelamento do corpo aumentaria mil por cento, cara. Então as evidências para que isso aconteça do Bahia e da Juventus vir para a franquia do PES, né, retornar, aliás, para a franquia do PES, são muito grandes. É questão de tempo e eu estou afirmando isso aqui, cara. Várias fontes confirmaram isso, muitas pessoas da comunidade estão falando isso também, né. O próprio Ligard está falando muito isso, né, sobre alguns easter eggs e tal. Inclusive, ele deixou um easter egg aqui a respeito do Manchester United e veio confirmar isso, né. Hoje pela manhã, quando saiu o trailer, no dia 2 de julho, beleza? Então isso é questão de tempo, beleza, galera? Nos próximos dias deve sair um trailer da Juventus ou do Bahia de Monique ou dos dois juntos, por que não? Ou então eles devem anunciar nos seus sites oficiais. Já saiu vários osamentos de que isso vai acontecer cedo ou tarde, né. É questão de tempo. E eu acho que isso não é suspense. Eu comentei isso no meu último vídeo. Eu acho que isso é mais questões contratuais do que questões de causar hype e dentre outras coisas, beleza? Na minha opinião, é coisa contratual, galera. Mas, enfim, nos próximos dias serão anunciados mais clubes, né, quem sabe da Mariana Catina. Mas espero que a Juventus e o Bahia retornem o mais rápido possível, galera. Porque eu quero muito jogar com o Bahia de Monique no online, no MyClub ou então nos divisões online, beleza, galera? Bom, pessoal, a partir de agora, vocês vão estar conferindo a mais nova gameplay do PES 20 que foi gravada a 1080p a 60fps. Uma qualidade ótima, galera. Créditos totais ao site Game Reactor. Estarei deixando o site deles na descrição do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Curtam a gameplay e eu vou ficando por aqui. Fui! Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.